Oi meus chegados, beleza? Tudo jóia galera? Galera, não sei o que aconteceu, o olho tá bem vermelho, não sei, cara, tá bem estranho aqui, a minha vista aqui, não sei o que tá acontecendo, não sei. Beleza galera, eu dei uma parada aí dos vídeos, não tô conseguindo colocar os vídeos aí do jeito que eu falei pra vocês, eu não sei galera, tá? Então, desse jeito, que Deus abençoe aí, todos vocês aí, o dia que der pra mim colocar os vídeos aí, eu coloco, beleza? Eu boto os vídeos aí de boa, mas por enquanto, não sei o que tá acontecendo, não sei. Tá meio bagunçado, tá meio bagunçado aqui o negócio, não sei o que aconteceu não, o olho tá queimando, doendo, meio vermelho. Não sei o que que é, não sei, não sei o que caramba que é. Então, fica desse jeito aí galera, que Deus abençoe vocês aí, valeu? O dia que eu puder, eu coloco o vídeo aí pra vocês aí, o dia eu não vou também ter se eu vou colocar mais essa semana, não sei se eu vou colocar amanhã mais, não sei. O negócio meio estranho, tô sentindo algo estranho, eu tô sentindo, tô sentindo, sei lá, alguma coisa estranha, não sei o negócio meio, sei lá o que é que vai acontecer, não sei. Tô presentindo alguma coisa, tô presentindo alguma coisa assim. Mas, valeu galera, vou parar por aqui, que Deus abençoe vocês aí. Um dia que eu puder aí, eu coloco mais vídeo aí. Valeu aí pra galera que tá se inscrevendo no canal aí, sejam bem-vindos aí. Deus abençoe. Tá, valeu, valeu, valeu. E aí galera, vou falar pra vocês tudo, sei lá, aconteceu depois que eu dormi e, sei lá, é algo estranho assim, um negócio meio cabuloso. Eu acordei assim, meio assustado, e eu já queimando, né, um sonho, alguma coisa, alguma coisa meio estranha assim. Tá, eu vou desligar isso aqui, tá bom. Desligado. Desligado, desligado. Falou, 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 você fica sozinho, estranho, negócio, sei lá, meio que como se tem, sei lá, sozinho aí, mas, eu não sei, sei lá, vocês conseguem ver alguma coisa lá atrás? Tá, mas, tô todo arrepiado aqui, ó. Acontece aí, às vezes acontece comigo. Como se tem alguma coisa me seguindo, como se tem alguma coisa próximo de mim assim, né, como se tem alguma coisa me seguindo, né. Eu sinto isso aí, eu sinto isso aí, quando eu sinto esse negócio, tudo muda, tudo que tá em volta de mim, sinto que tá diferente. Mas, eu vou tentar dormir de novo, tem que orar pra Deus, né, mas eu sinto como se tem alguma coisa assim, sei lá, alguma coisa próxima aqui, né. Eu vou, vou desligar, tô aguentando mais, tô aguentando, tô tão, sabe, um sono, um sono, do nada, um sono assim que dá, um canseiro, um sono, né. Eu vou desligar isso aqui, falou galera, tamo junto, falou, falou, Deus abençoe vocês aí. Ai, meu Deus do céu.